Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus manos, é o seguinte, a vozinha tá assim, tô bem chateado, obviamente, pra quem não sabe, eu tomei dois strikes no meu canal, eu já mostrei aqui no YouTube, né, não aconteceu só comigo, aconteceu também com o Vinicius XIII, aconteceu recentemente com o Games Edu, pelo que eu vi, foi algo parecido, também aconteceu com o Terror, e enfim, manos, e aí agora eu vim trocar uma ideia com vocês, porque a verdade é que eu tô só esperando chegar o terceiro strike, porque deve chegar, e eu imagino que deve chegar ainda essa semana, e enfim, então eu preciso deixar um negócio, né, as coisas claras e tudo mais, trocar uma ideia com vocês, porque mano, porque a real é que eu não posso parar, e eu não vou parar, então eu vou continuar, mano, eu sou criador de conteúdo, e é isso que eu vou fazer, eu vou criar conteúdo, e eu crio conteúdo pro YouTube, eu crio conteúdo pras lives no Twitch, pro Instagram, pro Twitter, pra outros canais aqui do YouTube, que nem o canal de lives, então assim, mano, eu não vou parar, eu não posso parar, eu tô chateado, obviamente que eu tô chateado, as coisas tão correndo, algumas coisas tão acontecendo, eu tô indo atrás, tô fazendo o que dá, mas as coisas vão continuar, certo? Mas eu queria esclarecer algumas coisas com vocês, bom, primeiro de tudo, o que aconteceu? Eu tinha umas músicas, naquela hora que eu gravei o vídeo eu tava totalmente isolado, eu só queria falar com vocês urgente, e por quê? Porque quando chegar o terceiro strike, eu não posso mais postar vídeo no canal, e aí vai entrar um contador de tempo, e meu canal vai ser deletado dentro de um período, sete, dez dias, eu não sei, mas a princípio chegou o terceiro strike, que pode chegar aí nos próximos dias, eu não posso mais postar vídeo, então até lá eu vou tentar manter as coisas aqui acontecendo, tá? Além disso, o canal de lives tá ativo, o canal de lives é um canal que eu posto conteúdo, e qualquer coisa eu transfiro as coisas pra lá, mas beleza. Bom, vamos lá, o que aconteceu? É uma intro minha, de 2015, ou seja, de seis anos atrás, era uma música copyright free, a gente diga, então ela era livre de uso, e muitos canais colocavam ela na época, e outras músicas também eram livres, e aí uma empresa vem, compra os direitos dessa música, tá? Então uma outra empresa vem, oferece uma grana pra quem fez essa música, o cara fez a música há anos, não tá nem mais aí, compra os direitos dessa música, e vira mais um dos donos dessa música, mais um, ele não vira o único dono, ele vira mais um dos donos dessa música. Ele faz isso já na ideia de vir aqui no YouTube e fazer esse tipo de coisa que eles fazem. As empresas por base, ultimamente, elas fazem o claim, que é o flag, e resumidamente o flag é o quê? Quando eu posto uma música que tem o claim, vem uma bandeirinha no meu vídeo e fala, ó, essa música tem dono, e aí a monetização daquele vídeo vai pra esse canal, e isso é o que as empresas de bom caráter fazem. As empresas que vêm com essa ideia de dar o strike no canal, que é o que fizeram com o meu canal, com o do Vinícius e com todos esses canais, eles vêm com outro padrão. Eles pegam os vídeos antigos, então eles te pegam completamente desprevenido, eles não querem ganhar nada em cima daquele vídeo, por ser um vídeo antigo, por ser um vídeo que já não dava a verba que eles querem, mas depois eles aproveitam dessa oportunidade pra dar, pra te chantagear, pra te falar, ó, beleza, mano, eu vou tirar se você me cobrar X dólares, X, e, mano, a gente já ouviu falar de fortunas aqui, né, então de coisa de 10, 15, 20 mil dólares pra liberar e, enfim. Então, assim, é isso que aconteceu, e eu falei com o YouTube, o YouTube, o YouTube, o YouTube, fala, não tem o que fazer, só, não tem o que fazer, é isso, tem pessoas tentando me ajudar, pessoas tentando entrar em contato com as empresas, tentando fazer isso desenrolar, o YouTube fala que não tem o que fazer, tá, e aí eu, a galera xinga muito o YouTube, a gente fica muito puto, obviamente, eu acho que é só importante deixar claro pra vocês que o YouTube, ele não tem culpa, ele tá seguindo a lei, o que a gente cobre e xinga o YouTube é o fato dele não proteger o produtor de conteúdo de maneira nenhuma, e isso é muito escroto, porque, mano, porque, sei lá, eu postei o filme do Spider-Man aqui no canal, vazou o filme do Spider-Man, eu postei no YouTube, aí os caras vieram e me deram um strike e derrubou o vídeo na hora, beleza, mano, é um vídeo, o filme que vai sair, não sei o que, agora, mas pegar um vídeo de 5 anos atrás, é claramente má intenção, é claramente picaretagem, não tem outro sentido, não tem outra explicação pra isso acontecer, e é isso que todo mundo cobra do YouTube, não vou ser eu que, infelizmente, vou mudar isso, apesar de estar cobrando, já aconteceu com o Castanhari há um tempo atrás, o Castanhari veio falar comigo no WhatsApp pra me ajudar também no que puder, não tem, não tem o que fazer, é isso, então o que que eu vou fazer, o que que eu decidi, eu vou manter, normal, eu vou seguir minha vida, eu privei, eu não, o pessoal da Vila privou pra mim, 1600 vídeos já, da época lá de trás, e a gente tá seguindo fazendo um processo de entender como mais a gente pode se proteger, então, foram 1600 vídeos de GTA, e na verdade, todo o prejuízo que isso podia me causar, já causou, tá ligado, por quê? Porque agora, o algoritmo do YouTube, que fala que não tem nada pra fazer, lembra? Não tem nada pra fazer, o algoritmo do YouTube vai entender duas coisas, Número 1, que o meu canal perdeu, mano, dezenas de milhões, talvez chegue a centenas de milhões de visualizações do dia pra noite, então, o algoritmo vai olhar e falar, eita, sumiu 100 milhões, e é isso que acontece, a gente sabe, e o que que isso vai influenciar no meu canal, não dá pra saber, além disso, o Strike, ele coloca o seu canal numa lista de canais não confiáveis, por um conteúdo há 9 anos, quase 10 pro YouTube, nunca tive um Strike, mas agora o meu canal vai entrar numa lista de canais, mano, suspeitos de canais, que roubam o conteúdo dos outros, por causa disso que essa empresa fez com essa música, tá ligado? Então, assim, todo o prejuízo que era pra eu tomar com essa parada, todo o dano, praticamente eu também, eu posso tomar o terceiro agora, e é isso, e não vai ter como eu vir avisar pra vocês, tá? Então, eu peço, mano, aqui, e pior, se eu pedir pra vocês me seguirem em outra rede, o YouTube vai, né? O YouTube não pode fazer nada! Mas o YouTube vai me fuder, se eu colocar um link de outra rede aqui, vocês saírem do YouTube pra outra rede. Então, assim, eu posso colocar no meu canal secundário e pedir pra você que quer continuar acompanhando meu conteúdo, por enquanto, também me seguir lá. Tá saindo conteúdo lá normalmente, que é a ideia do canal, eu tô com um projeto de ampliar pra outros canais, eu ia fazer um rebranding nesse canal, tem muita coisa que tem pra acontecer, já era inevitável, já ia acontecer de qualquer maneira, eu só tô jadeado que muita coisa vai cair. Então, mano, o bagulho é o seguinte, se eu tenho um vídeo, mano, pra postar amanhã, que é um dos jogos mais esperados de todos os tempos, e se eu não postar esse vídeo amanhã, é porque vocês sabem que o canal caiu, e eu não tenho o que fazer, e eu vou estar brigando nos bastidores pra tentar retomar o canal. Mas, de qualquer maneira, se o vídeo amanhã sair, é porque o Strike ainda não chegou. Além disso, essa semana tem Battlefield, eu vou fazer live com certeza, então, mano, cola lá e assiste a live, porque é pra sair essa semana, se o canal não puder postar vídeo, não vai sair. Jurassic World 2, é... Age que tá saindo aí, que a gente tá no meio da... Então, assim, eu vou continuar meu conteúdo, mano, é isso que eu faço, eu forneço conteúdo pra vocês, porque eu sei como é importante algumas pessoas almoçar, vendo vídeo, jantar, vendo vídeo, e é isso que eu vou fazer, tá ligado? E eu não posso parar de produzir conteúdo, então eu vou continuar produzindo conteúdo. Se por acaso os vídeos pararem, é por causa disso, tá? Como eu falei, tem pessoas até dentro do YouTube tentando me ajudar, e o YouTube em si, a plataforma, não vai fazer nada, e eles já deixaram isso bem claro, e não só no meu caso, mano, porque se os caras, do jeito que eles trataram os caras gigantes, os caras de 10 milhões e tudo mais, não vai ser comigo, que vai ser diferente. Mas tem pessoas ali dentro que estão tentando me ajudar. A situação é desesperadora, e fica o meu recado pra vocês, produtores de conteúdo. Você que segue algum YouTuber menor, mano, e eu digo menor, desde, tipo, de 10 mil inscritos até 100 mil inscritos, principalmente se a pessoa confia muito, depende muito do YouTube como uma fonte de renda, mano, meu alerta é, se você tem qualquer vídeo antigo que tinha aquelas intros, que o pessoal fazia com as musiquinhas, aqueles dubstep, aquelas paradas, que era copyright free, qualquer conteúdo que você não produziu, ou seja, se não for uma música que você criou, qualquer conteúdo pode ser comprado por uma dessas empresas, e as empresas vão vir tentar te prejudicar de alguma maneira, te atacar. Eu tive instruções pra não falar o nome dessa empresa, eu tô tentando resolver com ela, eu sei que é a mesma empresa que já tem capítulos com isso, mas é isso, tá ligado? Não tenho o que fazer. Então, mano, se você conhece algum outro canal de YouTube pequeno, não precisa mandar meu vídeo pra ele não, vai lá e fala com ele, fala, meu irmão, tá um desespero, tá? Porque é o máximo que tem como fazer pra se proteger disso, não fiquem refém disso, porque é uma bosta. É uma sensação horrível, eu não tenho como explicar, mas eu tô bem, mano. Hoje eu vou fazer uma livezinha show lá no canal da Xbox, jogou um forzinha, vai relaxar, a Face tá jogando, tá, mano, maçando lá no Major, tem muita coisa boa acontecendo, mano, muita coisa boa mesmo acontecendo. Então, eu não posso, mano, precisa de ser uma porrada que dói pra caralho, eu não vou deixar essa parada me derrubar, que eu não posso, certo? Enquanto eu conseguir postar aqui, amanhã o canal volta ao normal, tá? Se eu não tomar esse terceiro strike agora, durante a madrugada, e é isso, ia torcer, ia esperar. E eu vou atualizando vocês, porque eu sei que tem um monte de youtuber que vem no meu WhatsApp perguntar, meu Deus, socorro, o que eu faço? Não sei. Mas eu posso falar isso. Beleza? É isso. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado pela compreensão. Vamos, mano. Enquanto eu não cair, vai ter vídeo, vai ter gameplay. E o YouTube agora vai parar de notificar vocês do meu canal, porque o YouTube, mais uma vez, ele não pode fazer nada. Então, a gente faz, a gente corre. Fechou? Mais. Tchau. Obrigado.